Fala, Jovem Prodígio! Tudo bem com você? Como é que foi de férias? Espero que tenha descansado e recarregado as energias para mais um semestre. Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui para te ajudar com as correções do PET. Então, sem mais enrolação, fora para a correção. Esse é o volume 3 do PET. Como vocês podem ver, estamos com novidade. Então, para não perder nenhuma, assista esse vídeo até o final. Outra novidade que eu estou trazendo nesse semestre é exatamente as atividades do Google Form. Então, professores, pais ou responsáveis que têm interesse em ter esse material no formato do Google Form, que é prático e fácil para que os alunos resolvam as atividades e você não tenha trabalho, clique na abinha Seja Membro, verifique as condições e venha participar do clube. Então, já começa curtindo e compartilhando a melhor correção de PET que você vai achar no YouTube. Fica aí, não custa nada. E assim você me ajuda a chegar aos 35 mil inscritos. Conto com você. Essa é a segunda semana e, como eu falei, ela vem junto com a semana 1. Então, se você ainda não assistiu a semana 1, vou deixar aqui nos cards da semana 1 para você poder corrigir depois de fazer as correções da semana 2. Semana 2 você vai achar na página 56. Unidade temática dessa semana, matéria e energia. Número 1. Procure no dicionário ou peça ajuda de um adulto e escreva o significado das palavras negritas no texto. Bom, então você deve ter visto lá no comecinho, na apresentação do PET, dessa segunda semana, algumas palavras em destaque. Vou deixar ele aqui para você. Dessa forma fica mais fácil. Então, o que seria uma jandaia? Ave da família dos piscitacídeos. Nada mais é. Uma arara, a maritaca, é da mesma família. Periquitos. Então, esses aí são piscitacídeos. O que seria frontes? Então, copa de aves ou a folhagem, rama de palmeiras. Daí, frontes da carnaúba. Então, carnaúba, já explicando, é um tipo de palmeira do Nordeste Brasileiro. Também conhecida como árvore da vida, exatamente porque dessa palmeira tudo se aproveita. Aqui a imagem está pronta para uma carnaúba. E pergolando, ele vem do verbo pergolar, que é ir ao lado de uma costa, ao longe, demorar, adiar. E aí fica mais fácil você interpretar o texto que a gente viu. Número 2. Para pesquisar, pensar e refletir. Escreva ações conscientes para preservar o nosso bem e o mais precioso, a água e a vida em nosso planeta. Bom, como o texto diz, né? A questão aí é pensar e refletir. Porque não adianta a gente saber das consciências, das ações e não fazê-las. Então, eu coloquei ações bem tranquilas e bem fáceis. Eu tenho certeza que você consegue fazer. Número 1. Feche bem as torneiras. 2. Regular as válvulas da descarga, para que não haja vazamento. Número 3. Não deixe o chuveiro ligado à toa. Então, às vezes, tem gente que entra no banheiro, liga a água e não gosta de tomar banho. Então, não deixe o chuveiro ligado à toa. Número 4. Escove os dentes com a torneira fechada. Você pode colocar um copo d'água ou simplesmente abrir e fechar quando estiver utilizando. Número 5. Use o balde e não mangueiras para lavar o carro. Passeio nem pensar. Bom, não falei que tinha novidade? Agora você tem o FALA COMIGO! O que é esse FALA COMIGO? As pessoas que sempre colocaram nos comentários, mandem um salve, principalmente quando a gente está para estrear um vídeo, eu converso com alguns inscritos e eles sempre pedem. Manda um salve. Fala para o meu professor que eu estou assistindo as atividades do PET. Manda um abraço para o meu professor. Fala o nome da minha escola. Todas essas mensagens agora terão vez no FALA COMIGO! Que é onde você, inscrito, você que me assiste, você que curte e compartilha os meus vídeos, professores, para se manifestar aqui no canal. Aqueles vídeos, né, que tiverem bastante curtida, porque dependendo do número de comentários, a gente precisa de um critério. Então, quando o comentário for muito bom ou estiver cheio de curtida, ele na semana seguinte vem para o FALA COMIGO! E aí você terá a oportunidade de aparecer e manifestar o seu comentário aqui no canal. Então, espero que você não deixe de comentar, deixe aí seu recadinho, mande seu salve e na semana que vem tem mais. FALA COMIGO! Número 3. Os solos sem cobertura vegetal sofrem erosão intensa. Observando a foto, descreva o que poderá acontecer nesses ambientes no período de fortes chuvas. O portão tem uma imagem bem precária aí de uma casinha quase coronando. A resposta é exatamente essa. As casas, né, nós temos aí algumas casas, as casas em encosta podem desabar, pois o solo vai virar lama sem vegetação para absorver a água da chuva. Então, a importância aí da mata ciliar, da vegetação, cobertura da vegetação, principalmente nas encostas. Infelizmente, em várias localidades, em várias cidades metropolitanas, a gente vê esses casos de erosão. Infelizmente, acabam com acidentes e, às vezes, até fatais. com alguma dúvida, Jovem Prodígio? Tenho certeza que sim. Deixe nos comentários. Se você quer aparecer no Fala Comigo, peça aí, curta, compartilhe com seus amigos e peça que eles curtem bastante aí o seu comentário. te ajudei de alguma forma, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Os vídeos recebem várias visualizações, mas, infelizmente, a maioria, a grande maioria, não é inscrito no canal. E é o seu caso, clique para se inscrever e ative o sininho. Dessa forma, você avisa ao YouTube que esse vídeo é interessante para você e ele vai indicar para outras pessoas que também precisam da correção do patch. Então, dessa forma, você me ajuda a chegar aos 35 mil inscritos. Conto com você. Espero aí ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Até sempre.